O Deco recebeu aí um elogio, um presente. O elogio em forma de presente da dona Hermísia. Hermísia, Hermísia, dona Hermísia. Dona Hermísia, muito obrigado, você não me vê, mas essa voz aqui está muito feliz com o seu presente. Exato, deu uma grana pro Deco e eu e o Humberto, nicas de pitibiribas, estamos aqui esperando o cacau da dona Hermísia, entendeu? A gente leva o programa nas costas e o André fica ali na sombra, fingindo que... Como se eu não fizesse nada, né? Pois é, ele não faz nada, dona Hermísia. A gente está bem suando. Tira, faço várias coisas. Embaixo dessa luz quente e não veio nada, mas tudo bem. Mas eu acho que a gente foi parabenizado também, recebemos notícias ótimas. Congratulados aí, a gente tem até que falar, porque você que acompanha a live deve ter visto na semana passada que a Vandinha fez uma leitura do MC Kevin. Foi excelente, rolou até uma psicografia, posso chamar assim? Sim, acabou se transformando numa psicografia. Rolou uma psicografia que é até raro no caso da Vandinha, né? Sim, era pra fazer uma leitura e de repente não foi a leitura, foi uma outra informação, onde eu parei e falei, não, peraí, isso não é uma leitura, é uma psicografia. Perfeito, e você que não viu, está lá o corte, depois vai dar uma olhada. E o que aconteceu? Esse corte está indo muito bem, já bateu mais de 175 mil views, e a mãe do MC Kevin assistiu, e aí eu queria que você me contasse como foi essa interação com ela, que ela acabou ligando pra você, né? Exatamente, exatamente. Ela tentou, na verdade, entrar em contato com o planeta, né? E acabou não conseguindo, mas entrou em contato com a Fernanda, no fixo, né? Na verdade, ela não conseguiu com vocês pelo acesso, pela dificuldade pela internet mesmo. Então, ela entrou no fixo, ligou no telefone fixo, e agradecendo a Fernanda pelo planeta, pelo trabalho de vocês, e também disse que todas aquelas palavras eram palavras verdadeiras. Então, eu achei muito interessante trazer isso pra vocês, como eu disse que hoje, chegando aqui, eu ia agradecer vocês por ela, né? Ela pede a gratidão, agradece vocês pela mensagem, e que ela ficou muito feliz. Então, a mãe dele, graças a Deus. E eu falo assim, é um conforto, né? Não tem dinheiro que pague, porque pra uma mãe receber uma informação de um filho recentemente desencarnado, isso é uma dádiva, né? Então, ela nos ligou, entrou em contato com a equipe Vandinha Lopes, porém, agradecendo o planeta Policast, né? Agradecendo vocês. Certo. E tem uma coisa que é interessante, que ela acabou falando do... O que aconteceu, né? O que você falou, que rolou um desentendimento, né? Sim, exatamente. Estava correto. O que foi dito na psicografia estava correto. Então, isso foi muito importante, que uns dias antes realmente estava tendo essas desavenças em si. Então, foi muito válido. Então, isso não tem... Esse retorno que ela nos deu foi muito válido. Acho que tanto pra vocês, quanto pra mim, que foi a médium. Então, eu quero também agradecer a essa mãe por essa gratidão, né? O reconhecimento de nos ligar. Então, que Deus abençoe essa mãe a cada dia mais também. É, tem que agradecer a você. Na verdade, que a gente é só o veículo, né? E a Deus, né? Levou essa mensagem pra Eva. Espero que a mente tenha a confortado, certo? E muito. E a Deus, né? Que eu falo, por mais que a gente seja médium, sem a permissão divina, nada ocorre. Se ele permitiu, naquele momento, tudo isso, né? Pra uma médium dizer. Então, isso também é muito válido perante Deus. Maravilhoso. E você, Humberto? Trouxe dúvidas, questões? Trouxe dúvidas. Eu acho que é isso. A gente só faz uma gracinha entre o trabalho da Vandinha e o outro trabalho da Vandinha, né? A gente só faz uma gracinha, ofende o Deco. É mais ou menos isso. Agora não pode entender mais. Ele tá sob a proteção da dona Hermísia. Exato. É verdade. Muito obrigado, dona Hermísia. Eu jamais iria querer chatear a dona Hermísia. Inclusive, quero agradá-la. Quem sabe, nas próximas semanas, receber. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí